Hoje é um dia muito especial, aniversário de seis anos do Corrida Perfeita, por isso que o convidado do resumo hoje é especial também. Você conhece esse rapaz aqui? Vamos lá, para o nosso resumão de hoje. Fala, galera. Aqui é Thiago Souza, da equipe Corrida Perfeita. Com esse rapaz, André Aschukar. E aí, André, beleza? André Aschukar. André? André? André Aschukar. Thiago Neves? Corrida Perfeita. Vale tudo, né? Tudo certo. Pois é. Seis anos hoje de Corrida Perfeita, senhor André. Comemorando aí. Seis anos. Nosso primeiro cliente. Essa é a data que simboliza esses seis anos. O principal destaque aqui desse resumo semanal hoje com várias outras coisas. Primeiro, peço aí para se inscrever no nosso canal, se não é inscrito. Para você que está acompanhando as plataformas de áudio também, se inscreva aí no nosso canal de áudio, no nosso podcast. E começando já esse resumo de hoje, falando desse aniversário, André. Seis anos. O que isso representa para você de forma resumida, para o nosso resumo de hoje? Resumida? É, resumida. Ah, cara. Uma grande consagração. Estou brincando. Mas é que a gente... São seis anos botando a nossa cara a tapa aí, mostrando, contribuindo com a vida de muita gente que a gente não conhece. E a cada corrida na rua que a gente dá, a gente encontra novas pessoas falando e agradecendo sobre a influência do Corrida Perfeita na vida delas, da forma que a gente conseguiu trazer essa informação de uma corrida mais saudável, como que a gente auxiliou as pessoas, não só para sair do sedentarismo, mas para atingir os seus objetivos de taf. Assim, foram inúmeros os atletas que utilizaram das informações que a gente... Não só do método, né? Que hoje fazem os seis anos do primeiro venda do nosso programa, mas também as informações gratuitas que a gente já vem disponibilizando para a galera há muito tempo. Se a gente fosse comemorar essa data a partir dos primeiros conteúdos publicados, a gente não tinha nenhum site direito ainda, né? Era em janeiro de 2016. Ou seja, já teriam cinco anos e alguns meses de trabalho efetivo mesmo. A gente começou a idealizar ainda no final de 2015 as conversas, né? Exatamente. E aí começamos a fazer os testezinhos, colocando aqueles vídeos com a sombra da GoPro ali. É, coisa... Aquele áudio horroroso. Mas o que sempre importou e o que sempre foi muito significativo para a gente foi o conteúdo, que era valioso e as pessoas viram isso, né? E até hoje estamos aí na batalha, jogando tanta informação para a galera, para que a gente possa contribuir na vida das pessoas. E acho que acima de tudo, né? Minha percepção, quando até a Rosauro que trabalha com a gente pediu para falar alguma coisa sobre esses seis anos lá, para um vídeo que vai ser publicado também, acho que se reflete, são seis anos ajudando as pessoas, né? Acho que é o principal símbolo, assim, para mim, do que tamanho de empresa, quantas pessoas a gente emprega hoje, que são bastante. Mas temos aí uma quantidade muito grande de pessoas sendo ajudadas todo dia a terem mais saúde, né? Terem qualidade de vida e a gente facilitando a corrida delas acima de tudo, né? Sim, que a nossa missão sempre foi, né, Thiago? Contribuir de forma positiva na vida das pessoas. Nossa informação está lá. Não que vai servir para todo mundo. A grande maioria das pessoas já entendeu. A gente não quer engessar o atleta, o corredor, falando que é de um jeito que corre. Mas é trazer informações que sejam significativas, para que ele possa fazer pequenas alterações, percepções na corrida e mudar em tudo. Exatamente. E se você não sabe ainda, né, o aniversário do Corrida Perfeita está acontecendo em uma campanha para quem deseja se tornar cliente. O link vai ficar aqui embaixo, tem uma condição especial para você que nunca treinou conosco, conhecer o nosso trabalho. Vamos seguindo para o resumo, então, Andrei? Falando as coisas que nós temos aqui. Primeiras novidades aí, recados do Corrida Perfeita. A gente está em fase final essa semana de testes daquela tela de progresso do aplicativo para os clientes. A gente vai começar a dar os primeiros passos ali para ter dados mesmo, informações, dados transformados em informações, para que as pessoas comecem ali, dentro do próprio Corrida Perfeita, avaliar o seu desempenho, a sua evolução. A gente vai, no primeiro momento, começar com aquele gráfico ali que mostra o volume que você tem acumulado nos últimos meses, no último ano, o seu desempenho médio nas últimas semanas. E esse é só o primeiro passo, né? A gente vai dar, assim como tudo que a gente fez até hoje, um primeiro passo para começar a fazer algo bem interessante nessa parte de progresso. É, a ideia só vai crescendo, né? A gente sempre teve essa ideia bem ampla do Corrida Perfeita e, aos poucos, galgando cada degrau para a gente, com segurança, conseguir entregar um conteúdo. E um programa de qualidade, né? O aplicativo tem que estar passando dessa forma. Tem feito dessa forma. E essa questão de ver o progresso é muito interessante, porque você acaba tendo uma imagem do que você já fez, de realizou onde que você estava. Não fica só naquele, ah, eu corria oito quilômetros aqui, agora eu estou correndo vinte e um. Você vê uma linhazinha, como se fosse um gráfico, o seu treino em gráfico, onde você falhou, onde não falhou. E a gente conseguindo visualizar isso, o que a gente já fez, a gente consegue projetar um futuro. A gente tem uma perspectiva do onde você tem que melhorar, o que tem que ajustar para conseguir melhorar ainda mais. Lembrando que isso aí é futuro também, que você falou, né? Por enquanto, só as informações básicas que vão sair nos próximos dias aí. A gente vai soltando. É, vai soltando aí, fazendo spoiler, né? Para a galera. Beleza. No nosso cashback, a gente está sempre avisando para os clientes aqui também. A equipe separou dois destaques legais. Quem não está usando o cashback ainda, usa. Vai o link que está aqui na descrição também para você usar. Cliente do Corrida Perfeita, exclusivo. Lá na loja da Nike, também online, né? Que tem lá o acesso, que dá o cashback de 8%. Além do cashback, tem um desconto nos tênis aí. Descontões essa semana. Tem um tênis Windflow, 8 masculino, de R$ 6,49 por R$ 2,99. E o Nike Run Free, feminino, está de R$ 7,29 por R$ 2,99. Devem ser algumas atualizações, né? Tem o tamanho 41 desse Nike Free. Dá uma procurada lá. Dá uma procurada lá. Dá uma procurada lá. Vai que dá certo, né? E a Centauro, também que tem lá cashback de 8%. Além do cashback, está com desconto. Vários descontos, na verdade, né? Camisetas de corrida por R$ 6,99. Quatro tops femininos por R$ 7,99. Desconto bem bom aí. E também vários outros itens aí de inverno, etc. Com 20% de desconto. Quem não está acompanhando ainda o cashback, é um aplicativo exclusivo. O link, como eu falei, está aqui embaixo. Confere lá. E é interessante esse negócio para as mulheres aqui sendo top. Muitas vezes a gente, como homem, a gente não sabe a relevância do que é isso. É importante. De uma boa vestimenta para a corrida, para as mulheres, para segurar bem os seios, para não ficar aquele desconforto. Onde que muitas vezes até o... O balanço de braço que você fala, né? O balanço, isso. É para proteger o seio, né? Exatamente. Para balançar menos ali. O seio gerar aquele desconforto na pele, né? Sim. E você tendo uma roupa mais adequada pode ajudar até mesmo no conforto para você correr. Legal. E falando agora dos conteúdos de destaque dessa semana, que foram publicados na última semana. O primeiro destaque aqui foi o podcast que vocês fizeram com um dos nossos treinadores do Plano Personal, o senhor Anderson Saboia, que correu o Tutã 100km, né? Esse papo aí você que conduziu, né? Como é que foi isso aí? Sim, foi bem legal. Essa resenha foi muito boa. O Saboia é um bom contador de história. Tem que chamar ele mais vezes então, né? É. Ficou gostoso demais de ouvir a aventura dele, ele perdido lá no escuro, indo para arrumado, pensando que tinha bicho atrás dele. Foi bem legal, foi bem legal. Vale a pena. Deu umas duas horinhas e alguma coisa de podcast, mas faça fácil. Foi isso tudo? Foi. Acho que não, cara. Foi. Sério? Enfim, o link vai estar aqui embaixo, os destaques de conteúdo, você entra lá e confere isso aí, porque eu não consegui acompanhar tudo ainda. Eu vi o começo aqui, a gravação, né? E não vi tudo, mas sei que tem bastante história lá. Teve a live também que a gente fez essa semana com o André aqui, analisando a corrida ao vivo da Lili, nossa atleta e investidora. Do Corrida Perfeita também, um abraço para ela. Foi feito ao vivo e está disponível no YouTube para você ver essa aula dada ao vivo na segunda-feira passada. E por fim, tivemos aí uma onda de frio essa semana no centro-sul do Brasil e que agora junho também, julho, é um período também de mais frio em muitos lugares, né? A equipe publicou um conteúdo no Instagram, link aqui embaixo também, com dicas para corrida no frio. Confere lá que está bem legal. Falando agora das notícias do mundo da corrida. Na verdade, a notícia, né? Nós tivemos aí um grande destaque da maratona do grande Nilson Lima lá em Berlândia. Boa terra! A maratona que é homenagem a ele, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e gravar um vídeo com ele, como você vai ver aí. O André gravou um vídeo, então a gente convida a assistir também. Vamos deixar o link. André, ele ia correr na maratona de número 300 nessa quinta maratona dele, seria a homenagem a quinta vez, né? E aí ele machucou o tornozelo em casa. Não pode correr. Mas é um cara que tem muita história aí, né? 300 maratonas, já correu maratona nos 50 estados norte-americanos, 7 Conrads, fez a 6 Major já, um cara aí que tem bagagem para mais de metro, né? Se o Sabó tem história, imagina esse rapaz. Muitos quilômetros, muitos quilômetros nas costas aí para o Nilson. E essa história dele só me remete a uma coisa, cara, que muitas vezes as pessoas acham aquela velha máxima do, se você está treinado, não precisa de sorte, né? Então, se você não está treinado, boa sorte. A gente precisa de sorte sempre. E foi um azar dele, ele estava treinado, então fazia, porra, maratona de 300, quem é de casa vai lá e torce o pé e não consegue realizar. Acontece, né? Acontece. Sheets happen. Não. Não é só sorte, mas precisa de sorte também, né? Não, precisa de sorte. Faz parte. Faz parte. Aí, quem ganhou lá foi no masculino Flávio de Oliveira, Silva Soares e no feminino Larissa Ruas. Parabéns aí, galera. E foram mais de 2 mil participantes, é uma prova bem relevante aí. A prova é grande, a prova é grande. E se em alguma próxima edição a gente consegue se organizar, partindo de Brasília, pertinho. É, o Nilson tinha me chamado para ir lá, eu tinha até vontade disso, só que acabou caindo bem no aniversário da minha filha. Não dá, aí não dá. Essa maratona aí é mais importante. Vamos agora aqui falar dos nossos alunos que correram provas esse final de semana. Nosso medalmonde aí, o galera nas provas. Destaque inicial aí para a galera do Corrida Perfeita, lá na ultra de revezamento de Bertioga, né? Estava lá o senhor Farofa fazendo 21km. A Fernanda, sua esposa nos 10. Renan, nosso designer, fez 13km. Estava a Eulanda também, a esposa do Renan dando apoio para a galera na prova. Parabéns aí pela participação de vocês, valeu. A Deiziane Viana fez 5km na track field lá de Fortaleza. Jaidete Monteiro correu 5km na corrida da infantaria lá em Manaus. Jaidete está em todo o Model Money aqui, bombando, correndo pra caramba. Parabéns, Jaidete. A Deiziane Queiroz fez os 21km na track field do Rio Mar, lá em Fortaleza também. Ricardo também estava nessa mesma prova. Ricardo Melo, parabéns para o Ricardo. Ricardo, Roberta, estava numa prova aqui que você ia gostar, Andrei. 6km na Coffee Run. Cafézinha contigo, né? Cafézinha comigo. Lá em São Paulo. Pode chamar você para essa que você deve ir, né? E os 6km, então, melhor. Hoje em dia também é mais para 6km. Ia dar para competir lá, né? Michelle Marques fez os 5km na track field run de São Paulo dessa vez. Henry Shira fez 42 lá no Nilson Lima, como a gente falou, aluno nosso aí, ou seja, aluno do Corrente Perfeita, marcando presença lá na Maratona do Nilson. Pedro Pereira fez 21km na track field do Rio Mar também, lá em Fortaleza. Parabéns, Pedro. Vinícius Tomazinho, que é nosso cliente aí de muito tempo, fez 25km no Bunka Off-Road, em Borás, São Paulo. Primeiro lugar na categoria. Treino contigo, Henry? Não, o Tomazinho está comigo. Mas arrebentou, né? Primeiro lugar na categoria lá, a prova dura, ela aparece, né? Sim. Show de bola. Parabéns, Vinícius. Alan Guerra também, que é nosso cliente há muito tempo, nosso investidor também. Fez os 42 lá no Nilson Lima, ele é de Uberlândia mesmo. Parabéns, Alan, por mais uma maratona e mandou bem também lá. Tiago Barbosa, meu xará, fez 10km na SC10K lá em Joinville, Santa Catarina. E esse nosso aluno, parabéns, Tiagão, foi o primeiro lugar na categoria também. Show de bola. Parabéns, pessoal. E vamos aí para mais provas. E a gente está sempre destacando aqui, Andrei, nos resumos, né? Ver que realmente os eventos voltaram com força ainda bem, né? Sim. Está todo mundo aí dentro de uma esperada normalidade, eu diria, já com a volta das provas. Muita gente está bombando aí ultimamente. Bom demais. E agora vamos aqui para a nossa inspiração da semana, Andrei. O que nos inspira sempre a estar aqui nesses seis anos, né? Que são nossos depoimentos. O mais recente que a gente destacou aqui foi o do Cleiton, que vai aparecer na tela aí para a galera. Bom dia. Hoje é dia de agradecer. A gente também está agradecendo aí por esses seis anos com vocês conosco. Concluí minha primeira sonhada meia maratona e ainda tempo abaixo de duas horas. 1,56 com o pace de 5,26. O método da corrida perfeita aliado ao esforço e disciplina nos treinos trouxeram resultados fantásticos e longe das lesões. Obrigado. Comente aí. Casa grande. Cara, esse é o segredo, né? É a tal da disciplina, seguindo os treinos certinhos e faz realmente coisas fantásticas. Milagres acontecem quando a gente treina certinho, ajustado, bem consciente. Então, e é um outro ponto que ele botou. Esforço. Sim. O esforço é dele, porque ele tem que encaixar a rotina da vida. As coisas não é só apertar lá. Comprei o Corrida Perfeita. E agora vai funcionar. Tem que treinar, tem que ajustar o dia a dia, o horário do treino, a alimentação, o descanso. Acreditar no que a gente está colocando como metodologia de aplicar. Respeitar o treinamento, né? Porque não adianta a gente botar lá um treino leve, o cara está treinando forte, está treinando fraco no dia que tem que treinar leve. Treinando mais do que está programado ou menos. Tem que confiar na planilha que o treinador colocou e que realmente vem. Dá resultado. Confia que vem. A gente sempre fala, né? Parabéns aí para o Cleiton também nesse sentido. Toda vez que chega depoimento, a gente gosta de destacar, né? Que a gente agradece pelo prestígio e tudo mais, mas o mérito é dele, né? A metodologia está lá disponível, o treino é oferecido. Mas se não colocar nada em prática, realmente é o que você disse. Não é um botãozinho aqui. Pronto. Não funciona. Estou com a Corrida Perfeita. Exatamente. E aqui encerramos esse destaque de conteúdos dessa semana. Obrigado a você que está conosco aí nesses seis anos, como cliente, como audiência, enfim, como um mero seguidor na rede social. Um mero no bom sentido, tá? Não no sentido estrito, mas, enfim, que gosta de estar com a gente acompanhando os conteúdos e prestigiando de alguma forma, independente de ser um seguidor ou um cliente, né? Todos têm seu valor para esses seis anos de Corrida Perfeita. Fica a minha gratidão para todo mundo que nos acompanha até então. E também agradeço a você este jovem aqui. Seis anos, estamos nessa jornada aí. Valeu, Thiagão. Estamos juntos. Muito obrigado pela confiança. Fazer mais seis, mais sessenta. Vamos ver para onde a gente vai nesse negócio aí de Corrida Perfeita. Vai longe. Tem muita coisa para botar em prática ainda. Vamos nessa. Valeu, gente. Boa semana para todo mundo. E até o próximo resumo. Tchau. Tchau.